A história já foi construída, rompendo o recorde todo tempo para o maior Grammy que ganhou de qualquer artista feminino, ou qualquer cantor, homem ou feminino, o Grammy vai para a Beyoncé! A Beyoncé bateu recordes no último domingo na 63ª edição do Grammy Awards ao ganhar 4 prêmios e com isso virar mulher com mais Grammys da história. Mas você sabe quem são os 5 maiores ganhadores da história do Grammy? Eu sou Wendel Correia e hoje vou falar para você o Top 5 do Grammy aqui no 5 Notas. Vamos lá! Em quinto lugar entre os maiores ganhadores do Grammy está o francês Pierre Boulet. Teve 67 nomeações e ganhou 26 Grammys. Ele nasceu em 1925 e faleceu em 2016 aos 90 anos. Foi um maestro e compositor de música erudita começando a sua carreira na década de 1940 em Paris e sendo um cara muito influente na época pós-segunda guerra mundial. Ganhou o primeiro Grammy em 1967 como o álbum clássico do ano e melhor gravação de ópera com Berg Wozzeck. Acho que é assim que fala. E ganhou vários outros ao longo dos anos, principalmente pelo seu trabalho com a música clássica. E também criou instituições musicais antes de falecer. No quarto lugar está cantor e violinista Alison Krauss. Já teve 42 nomeações e ganhou 27 Grammys. Ela nasceu na cidade de Decatur, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e vai completar 50 anos em julho. Ganhou o primeiro Grammy em 1990 como melhor gravação Bluegrass com a música I've Got That Old Feeling. Bluegrass é um estilo de música tradicional nos Estados Unidos e ela foi uma das responsáveis por popularizar esse gênero. Também já ganhou Grammys tocando com o grupo Union Station e até com a colaboração que fez com Robert Plant, o eterno vocalista do Led Zepp. O Quincy Jones agora está empatado com a Beyoncé no segundo lugar entre os maiores ganhadores de Grammys da história. Ele foi nomeado 80 vezes e ganhou 28 Grammys. Nasceu em 1933 em Chicago e completou 87 anos em 14 de março, o mesmo dia da cerimônia do Grammy 2021. Músico, produtor e arranjador musical lançou álbuns solos e já trabalhou com grandes nomes da música como Frank Sinatra, Aretha Franklin e Michael Jackson, entre vários outros. Com tantos anos na música, os destaques ficam para a produção dos álbuns Thriller e Bad do Michael Jackson e da música We Are The World, que é impossível você nunca ter ouvido e que são sucessos absolutos até hoje. Além de tudo isso e dessa história gigantesca na música, o Quincy Jones também é um grande fã de música brasileira. A Beyoncé é uma das maiores artistas da nossa geração e não é à toa, tanto que a própria academia do Grammy fez questão de reconhecer e exaltar a obra da cantora nascida em Houston, que vai completar 40 anos em setembro de 2021. Ao todo, ela já foi nomeada 79 vezes e ganhou 28 Grammys, contando com a 63ª edição que aconteceu nesse ano. É a mulher com mais Grammys da história. Tudo começou aos 19 anos, em 2001, com o grupo Destiny's Child, com quem ganhou seu primeiro Grammy com a música Say My Name. Desde então, foram vários Grammys com a sua carreira solo, que começou em 2003. Só no último domingo, ela ganhou mais quatro Grammys. E no primeiro lugar está o George Solti, que foi um maestro húngaro que nasceu em Budapeste em 1912 e faleceu na França em 1997, aos 84 anos. Foi líder e diretor da Orquestra Sinfônica de Chicago, com quem fez mais de 250 gravações. Também chegou a gravar com a Orquestra Filarmônica de Viena entre 1958 e 1965. Teve 74 nomeações e ganhou 31 Grammys. Atualmente, é o recordista. O primeiro que ele ganhou foi em 1962, como melhor gravação de ópera, pela reedição que fez da música Aida, do Verdi. O último Grammy vem em 1997, também como melhor gravação de ópera, pela condução da música Die Meistenzinger von Nürbä, do Wagner. Acho que é isso que fala. A história dele com o Grammy é enorme, assim como seu legado musical e influência para os músicos que vieram depois. Vale a pena pesquisar a obra do maestro George Souty. E aí, será que a Beyoncé ou outro músico vai ganhar mais que 31 Grammys e assumir esse primeiro lugar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se quiser saber mais detalhes de quais Grammys os artistas ganharam, os links oficiais da premiação estão no site 5notas.tv e também na descrição do vídeo no YouTube. E não esquece de se inscrever no canal. Siga o 5 Notas nas redes sociais, todas são arroba 5notastv. Eu tô lá no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Além do YouTube, o 5 Notas também tá disponível no IGTV e Facebook e em áudio em todas as plataformas de podcast. Valeu e até a próxima! Valeu e até a próxima!